Olá, olá, Joninha, sugadoras de mel aqui, quem fala é a Missy, esse é mais um vídeo do canal Musa Calai, o segredo de Henry, tá, que eu tenho que falar Henry, porque se eu falar Henry, vocês vão ficar me enchendo o saco, beleza, pra você que tá começando a jogar agora, porque o seu vídeo do Abril não tava conseguindo jogar antes, você vai ter que começar do capítulo 1, pra quem já tinha jogado no beta, você pode começar pelo capítulo 3, é claro, se você fez o 1 e o 2, eu não recomendo que use o navegador Chromel pra jogar esse jogo, porque ele tá bugando demais lá, acredite que é o navegador que tá bugando o jogo, nem eu acreditei, mas quando eu mudei para o Firefox, eu estava conseguindo jogar o capítulo 3, tá bom, vamos começar, tá, limites de cenas atingidas, grátis, grátis, cenas grátis que eu tinha, Capítulo 3, Jay, capítulo 3, teis, eu falei teis, teis, enfim, vamos lá, Viver Laila, sim, a Jasmine está na frente do computador, olhando a sua página preferida, o Jay estava na rádio hoje a tarde, ele postou um vídeo da entrevista, Ela apertou o play assim que eu me sentei ao lado dela, ela fica empolgada de verdade pra ver o seu ídolo falar sobre ele, ele se expressa bem, apesar do ar arrogante e sedutor que tem, ele exala uma autoconfiança, ele parece tão à vontade com um microfone, às vezes ele é até engraçado, deixa eu baixar aqui, peraí, Eu acho ele inteligente, pra minha própria surpresa, a Jasmine fica se mexendo ao meu lado, ela não para quieta no lugar, para... Cachorro, não é, tem cachorro ratinho assim, é, parece que ela tem 5 anos de idade e que eu, e que acabou de ver o Papai Noel pela primeira, A primeira vez que eu vi o Papai Noel, cara, eu pensei que a roupa dele era pra ser branca, aí aquele vermelho era sangue das rinas, nossa, eu era, nossa, meu Deus, era muito louca, velho, tá bom, Ele fala tão bem, você está ouvindo, Lairon? Ha, 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 ela riu, sim, Jasmine, eu estou ouvindo, ela precisava de testemunhas, alguém precisava confirmar que ele é inteligente, ele vai cantar, ele vai cantar, então canta, aaaai, Está beliscando ela ou o que? Pelo menos esse mérito o Jay tem, é, o de fazer a minha amiga se derreter, normalmente, normalmente, ela é tão introvertida, ela se transforma sempre, É a minha música preferida, dele, né? De tanto escutar na casa da Jasmine, eu sei a música quase de cor, quase, eu confesso que a música é boa, A entrevista se transforma em um show privativo, para um pequeno clube, VIP, composto unicamente de meninas, É, claro, não seria meio estranho, não seria tão estranho ter menino lá, mas tem meninos que acham a minha frente, mas é, é, seria de um menino, enfim, Enfim, essas meninas tiveram muita sorte de poder assistir o show, ainda mais tão intimista, 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 Como que elas conseguiram? O Jay organiza o concurso no site dele para eventos como esse, bem privativos, Nem preciso dizer que são pouquíssimos, pouquíssimos lugares, e com muitas, muitas pessoas querendo participar, Eu não tenho a menor chance, se você não tentar, com certeza você nunca vai conseguir, você sabe disso, né? Olha que amiga, isso que a amiga tá vendo, né? Sim, mas mesmo assim, mesmo assim o que? Você tem que participar, se você não ganhar, aí você fala, Oh, eu nunca ganho essas porcaria, eu nunca ganho sorteio, eu nunca ganho isso, Não desisti logo de cara, porque você nunca ganha, claro que nunca ganha, não participa, Ela parece estar super decepcionada, decepcionada? Por que, caralho? Ela nem participou, nem perdeu ainda, escuta, Da próxima vez que ele organizar esse tipo de concurso, a gente vai participar, E se a gente não ganhar, da próxima a gente tenta de novo, olha que lindo, olha que lindo, é assim mesmo, E assim por diante, até a gente conseguir, peraí, não, você não vai parar até você conseguir, né? Você vai ter que conseguir, ir de novo, de novo, conseguir de novo, aí sim, né? Beleza? Eita, tá esfregando o cabelo dela na cara da menina, a gente se joga nos meus braços, tá, né? Ela vai começar a se pegar aí, cara. Cara, você tá no quarto da menina, né? Só porque ela é sua amiga, que você não vai se pegar com ela, rapaz? Ai, amiga, você é tão fofa! Nossa, onde é que você tá pegando ela pra dizer que ela é fofa? Tá bom, parei. Eu sei, o que eu posso fazer? Alguns até me chamam de Madre Tereza, Madre Tereza. Madre Tereza. Ah, tere, tete, tere. Ai, meu Deus do céu. Ai, ai, desculpa, gente, é que eu ainda tô meio doente, sabe? Ai, ai, clemente. Vocês estudaram para a prova daqui a pouco? Estudei, mas já faz uns dias que eu estava revisando Então acho que vai ficar tudo bem Um pouco Um pouco A cara dela já disse que ela não estudou porra nenhuma Ela só olhou por cima Eu acho que eu não sou muito convincente Ufa, eu me sinto menos sozinho Eu não vou ser o único a me ferrar Ai, amigos, adoro isso, cara Ei, eu disse que estudei um pouco Ai, ai, ele é seu amigo, ele te conhece, rapaz Conta essa pra outro Alex me disse que você ficaram testando um videogame novo Testando um videogame novo Ai, queria eu testar um videogame novo com o Alex Cara, não pode ter Não, eles são irmãos, cara Para de chipar, rapaz Para, para, para Tá bom O sujeito estava tão animado que eu até imagino A farra que foi a noite de vocês Olha só Agora ele virou o vidente Tá bom Eu falei, tá bom assim pra mim, né Mas tá Tá bom Vai, mas pelo menos eu abri o meu caderno hoje de manhã antes de vir Viu só? Eu estudei Não, isso não é estudar Na verdade é assim Eu me lembro que eu só estudava em cima da hora também Era por isso que eu tirava nove, oito, três Por isso A gente se racha de rir Rá, 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 rá Todo mundo rindo Legal, beleza Oi Oi Não, eu tô lendo errado R Aqui, tá escrito R Ele não apareceu, mas tá escrito É o quê? Ele Não, pera Não, gente, eu tô perdida O quê? Não, eu A gente mal começou e ele já disse Oi? O quê? Pera aí Alguém que passava direto e não falava nada Não, tô chocada Esse oi veio de trás de mim Ok Ok Tá bom, eu sei que algumas não estão animadas Mas, cara, você viu o capítulo 1? Então você já deve estar entendendo Tá bom, vamos lá Laila, eu acho que é com você Lógico que é comigo É lógico que é comigo, rapaz Mas quando se trata do Henry Eu preciso de mais tempo pra conseguir reagir Ou eu reajo rápido demais Ou devagar, quase parando O meio termo eu não conheço Eu me virei Aí ela bate o cabelo assim No vento e se vira E aí tasca aquele olhar sexy Ah, oi Henry Ele me dá um livro Um livro que eu reconheço na hora Toma Eu acabei de ler ontem A noite É Tá, aquele livro que ela pegou Né, olhando o negócio global lá Que era Era Uma coisa assim Tá Eles estão conversando, gente Vocês não estão Vocês não estão entendendo Eles estão conversando Tô numa conversação normal De gente De pessoas Meu Deus do céu Tá bom Ok Continua Eu te empresto Se você quiser Ele é bem interessante E conta um monte De detalhes Adicionais Que não estão No documentário Ok Mas você não tem Obrigação de ler É porque você tá Tá ok Ok, ok Obrigada, Henry É muito fofo Ele ter Pensado em mim Ela tá pensando Ou ela tá falando Em voz alta Imagina Eu espero que goste Você sabe O que a gente gosta, né Após dizer isso Ele vai embora Imagina se tem um bilhetinho Dentro do livro Me encontra em tal lugar Tá bom Para de ficar sonhando Essas porra Ele nem disse oi Pro Clemente Pra Jasmine, velho Hum Eu acho que eu perdi Alguma coisa, não? Eu estou com ciúmes Oh Parece que você encontrou Um outro melhor amigo Eu sou tão ruim assim Pra você Querer me substituir Ai meu Deus do céu Que drama é esse, cara? Layla finalmente teve aquela conversa E eles se desculparam É, ele tá por fora mesmo Hum Eu tenho certeza que tinha Arco-íris Pequenos Unicórnios E pássaros Cantando Naquele Exato momento Não tinha Ou seja Uma amizade Colorida Quando você olha Pra uma pessoa Você sabe a diferença De que você tá Interessado Apaixonado Sentindo amor Ou só amizade Tá É tão lindo Eu prefiro ignorar O sarcasmo dele Beleza Eu ia falar saco Mas tudo bem Pois saiba que eu estou muito feliz Com essa reconciliação Beleza Então eu tenho que O que que eu tenho que fazer? Uma coisa assim Tirar foto desse chaveiro Dizem que estão bugando aqui Não tá pra jogar fora disso, né? Beleza Olha Parece o chaveiro Da Tiffany Coitado Do cara Coitado Da cara Do Jay Parece que ele Foi atropelado Ah Tá Aqui A cara dele Ah, entendi O chaveiro Está tão Estragado Eu acho Que não dá Pra recuperar Alguém passou Por cima, né? Ué Você tirou a foto Ai, eu errei Um grande amor à vista Eu aposto que ele Te abraçou forte Aquele Belo abraço Apaixonado Eu já imagino ele Fazendo todas Umas expressões E falando Uma vozinha Meio Meio Fina Aff Como você fala Besteira Clemente Você tem que Parar De assistir Os meus filmes Eu sabia Foi você Que roubou Os meus DVDs De romance Escondido Tá Você iria adorar Que eu pedisse Emprestado Os seus Filmes Podres Eu confesso Compartilhar Os meus Filmes Preferidos Com Meu Melhor Amigo Um Sonho Mas então Na verdade O Henry Não tem Exatamente O mesmo Perfil Que os Caras Dos Seus Filmes É ele Que está Falando Peraí Gente Certo Então Tá Ele não Parece Nem com O Príncipe Encantado Nem com Bad Boys Pergato Ele parece Supergato Sim Bad Boys Pergato Mas enfim Tá lá Vai lá Ok Como se os caras Interessantes Se resumissem A esse Grupo E não é verdade? Não Eita não Eita não Beleza Vamos pro próximo Certo Ah os pombinhos lá Boa noite Boa noite Vocês querem Beber alguma Coisa Uma coca Um suco de groselha Um suco de abacaxi Por favor É Como assim? Como assim? Você está pedindo Para nós O que foi? Não era isso Que vocês Queriam? Era Mas 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 o que? Vocês são tão previsíveis Ha 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 Me liga Ai Essa minha risada Está muito tosca Bem Ei Nós Finalmente Estamos De Férias Férias É porque Você não vai dizer Nós já estamos De férias Né? Porque Quando você vai falar Férias Você fica toda feliz Então Nem me fale Nem me fale o que? O que vocês Vão querer fazer Durante as férias? Eu vou viajar Com a minha mãe Para visitar A nossa família No norte Ver os primos Essas coisas Essas coisas Essas coisas Vai ser massa Cara Vai ser muito louco Garçom Aqui está o pedido De vocês Laila O garçom colocou As pedidas Sobre a mesa É A vez do Clemente Pagar a conta Já que ele pediu Também por vocês Né? A vez dele E vocês vão fazer o que? O de sempre Eu e o Alex Vamos jogar videogame O amigo dele Nos emprestou De novo Ultimate Ultimate Fantasy É Nós vamos tentar Zerar o jogo Uuuu Eu nem sei Eu estou empolgada Por que? Ela que vai zerar o jogo Não eu Não é o Enzo E a turma dele Ali? É Vixe Laila Ficamos olhando A gangue Dos moletons É muito engraçado Gangue dos moletons Eles estão escorados Em um muro E o Enzo virado De frente Para eles Parece Que eles Estão caçando Eles comem Com os olhos Todas as meninas Que passam Na frente deles Moletons 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 Número 3 Ei Princesa Princesa Laila Claro que a princesa O ignora totalmente Uhul Apareceu na rua Podia falar O que for na rua Se não chamasse meu nome Eu não atendia Até para Perguntar alguma coisa Moletons Número 3 Ei Tu é uma gata Laila Aparentemente O elogio Não colou Meu Deus Será que um dia Eles vão entender Que essa técnica Deles É um lixo Ai Um lixo Tá certo Moletons Número 3 Ó Vem cá Tô falando com você Ih Esse negócio Já tá ficando feio Já Sem nem olhar Para ele A menina Continua andando Irritada Eles tentaram Essa técnica Horrível E com as Dez meninas Que tiveram a infelicidade De cruzar o caminho O caminho deles Craminho Craminho Eu acho que eu tô pensando Naquela ervinha Tá Obviamente Nenhuma delas parou Jasmine Eles são ridículos Ok A cara do Clemente É verdade Eles parecem ter o QI De uma lesma Cara Não insultas lesma Cara Por favor Tá na cara Que alguns neurônios Fazem falta Droga Eles estão vindo Na nossa direção Falar Foi falar Moletão número 1 Enzo Cadê o moletão número 2 Acho que é número 2 Ou número 1 Aquele lá Número 3 Esse aqui né Olha São os nossos amiguinhos De turma Olha aqui Dilan 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 A Laila está vestindo A sua saia preferida Sua saia preferida Tu gosta de usar saia Ou é a saia Que você gosta De ficar visualizando Moletão número 2 Deixa pra lá Enzo De boa Ele está com o vendinho De apanhar de novo Uau Depois que a Mulher Maravilha Te deixou calminho Você não se atreve A dizer mais nada Né Então Laila Parece que você Domou Dilan Quando ele estava Importunando Seu protegido Moletão número 2 Ei bro Para com isso Enzo ignora Bonito Assim ele não vai Ter mais vontade De colar As mãos em mim Colocar Colocar gente Colocar Colar é É o modo de dizer Que eu faço Que merda Não se preocupe Esse idiota Deve ter merecido Né cara A carinha dele Parece uma criança No corpo de De um adolescente Né Porque de adulto Por favor Laila O moletão número 2 Balançou a cabeça Rápido Concordando É Não se pode Contrariar muito O chefe Da gang Ele se merece Mesmo Sempre bem Acompanhado Hein clemente Uma mina Não é o suficiente Para você Tem que pegar Logo duas Porque ele Logo supõe Que ele Está pegando As duas Os moletons Riem Com os Imbecis Cara Nossa Nossa Tá Ok Se acalma Quem chegou agora Ah é o clemente Certo Olha lá clemente Mete a boca aí Cai fora Enzo Cai fora Cai fora Se você está na seca Desculpa Se você está na seca A gente não tem nada a ver Com isso Ui Ai O Enzo tenta achar Uma resposta Pois parece que Colocaram o dedo Na ferida Tadinho Af Fala por você Eu já teria ficado Com as suas garotas Há muito tempo Depois dessas Dessas palavras Cheia de poesia Enzo e seu bando Vão embora Rindo O mais alto possível Oh 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 Bande de bisco Retarda É porque jogo Todo jogo Tem que ter alguém Pra gente odiar Senão o equilíbrio Do mundo Não fica equilibrado Só coisa boa Acontece Só coisa linda Maravilhosa Não Tem que ter Alguém pra gente odiar Patético Clemente Mas pensando bem Até dá pra entender Esses idiotas 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 Cara Não Desculpa Eu não tô lendo Porque eu tô tentando entender É porque tá escrito Idiotas Você tá entendendo Idiotas Idiotas Chegamento Cara Isso me tem muito Enfim Me olhando o que Babaca Boboca Vários caras Me invejam Eu estou sempre Bem acompanhada Vocês são As amigas Mais lindas Que alguém Poderia ter Parece Não estão muito felizes É tão fofo Certo Você é um amor Legal Eu não sei O que me deu Pra falar isso Ei meninas Eu não sou Um animalzinho Todo fofinho Não Ai meu gatinho Eu vou embora Meus pais E o Alex Estão me esperando Ai meu gatinho Imagina ela apertando A bochechinha dele Vejo vocês Durante as férias Promete Jasmine Acho bom Certo Vamos lá Olha que legal Essa roupinha Para dormir Para dormir Gostei Laila Hum É tão gostoso Ficar na cama Até tarde Eu olhei o meu celular Tem uma mensagem Já Qual o nome desse negócio Sei lá Coraçãozinho Quem é Sim Ai meu gatinho Ai meu gatão Tá pronta Já acordou Sim Por que Eu tô te esperando Pra jogar Calma Gente 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 Eu vou chorar Ai meu irmão Tá esperando Ela acordar Pra gente jogar Vocês Vocês que tem Irmão Vocês sabem Como que era Ai gente Eu tô emocionada Laila Laila Ah eu estou indo Mas eu vou sair Hoje à tarde Não tem problema Eu também vou sair Com a Natielle Natielle ou Natanielle Natanielle Ai Eu nem natie ele Por causa da menina Natanielle Tá Ué Quem é essa? Uma mina gatíssima Do primeiro ano Do ensino técnico Hum Faz um tempo Que ela está Correndo atrás de mim Saca o mé Né Eu decidi ser Magnânimo Sei Você sabe o que Essa palavra Quer dizer Pelo menos Certo Deixa eu continuar Aqui Obrigado Não sou idiota Cof 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 Assim né Cof Cof Não Af Vai Levanta o bumbum Daí Eu estou te esperando Eita porra A gente não ia jogar? Cerca então Jasmine Ah finalmente Você chegou Eu quase não estou atrasado Só cinco minutos Não conta né Tipo Você chegar um minuto atrasado Não conta Agora cinco minutos Passou de dois Eu acho que conta Sim Com certeza Com certeza Por onde você quer começar? Hum Eu estava pensando Que não tenho muitos esmaltes Que? Quando a gente foi lá no quarto dela Ela tinha Um monte Espalhado por toda a casa E ainda tinha comprado mais Para mostrar Lembra? Um papelzinho Você está brincando Não Mas eu vi um vídeo no youtube A menina tinha um esmalte Com umas cores incríveis Era furta cor Furta cor? Com lilás azul e rosa Tudo isso na mesma unha Eu não entendo de esmalte Nem de unha Pintar unha Então eu meio que estou boiando aqui Tá? Ok Agora eu entendi melhor Faz todo sentido Pode tirar sarro Mas eu tenho certeza Que você vai adorar Certeza mesmo? Meu Deus Não faz isso Não fala de esmalte Por favor O meu glitter está quase acabando A gente esmanjou muito da última vez Não sobrou quase nada Porra Negócio de glitter Esmalte Ai cara Por que vocês não Sei lá Vamos Bora rápido Comprar glitter Vocês vão no meu shopping Sexto shopping Véio Aí beleza É um cenário novo Ah Gastei uma cena Me dói quando gastou uma cena A gente se segura pelos braços Super contente De passear na cidade juntas Só as meninas Primeira loja Lógico que a gente foi de cara Atrás dos famosos É do famoso Esmalte de mil e uma coisas Devia ser famosos Porque ela não vai comprar só um Tá E daquele cheio de glitter A estratégia da promoção Compre dois e leve três Funciona bem com a gente Nós compramos doze esmaltes cada uma Foi o que eu disse Não ia comprar só um Tá vendo Não ia comprar só um Vai lá É tão errado Mas poxa vida Como eles são maravilhosos A gente vai poder fazer várias experiências de nail art Colar vários trecos nas unhas Aquela arte de unha Sabe Arte de unhas Artista de unha Mal posso esperar Nós também fomos nas nossas lojas de roupas preferidas Doze esmaltes cada um A gente combina muito nesse requisito Quisito 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 não Quisito A Jasmine tem muito bom gosto pra moda Sem seguir cegamente a tendência da moda A gente se aconselha mutualmente sobre os nossos estilos Meus braços já estão cheios de sacolas Cara Pensa Uma gastadeira Bicha vê Gastou Comprou tudo que vê pela frente Laila Não é o Henry ali? Ai meu Deus Ai meu Deus Passamos na frente de uma loja linda Daquelas chiquérrimas Uma loja de instrumentos musicais Pianos Guitarras Baterias Saxofones Tem de tudo Aham Continuando O Henry está conversando com um vendedor Ele está com um homem de cabelos compridos Será que é o pai dele? Mas que estranho Eles parecem tão diferentes Esse tal homem tem a mesma altura do Henry Bem alto Com um pequeno rabo de cavalo Muito bem vestido Um look moderno Mas sem exagir Quanto ao Henry Sempre com um estilo próprio Uma camiseta clássica Por cima de uma camiseta de mundas cumpridas Calça oversized Oversized E sem forma E pra terminar Um tênis velho Completamente fora de moda Isso sem falar Daquele cabelo E os óculos Resumindo Ele não tem nada a ver Como a gente ficou olhando A vitrine da loja Ele acabou percebendo A nossa presença Uh Bande curiosa E agora como é que ele vai se explicar Ele sinalizou com a cabeça Pra nossa Pra nos cumprimentar Eu dei um tchauzinho Como se tivesse Cinco anos de idade E sorri pra ele Um sorriso contagioso Pois ele me sorriu de volta Discretamente Apesar do esforço Para não dar o braço a torcer Depois ele virou para o vencedor Que continuava falando com ele Ok Já deu Eu acho que ele já te viu Laila Ela continua lá Bobo olhando pra ele Sorrindo Bocó Vai vem Vamos Vamos embora A Jasmine me puxou pelo braço Vamos beber alguma coisa Eu estou super cansada Você não está? Caraca Vocês gastaram tudo isso Com esmalte Roupa Um monte de sacola Ela ainda tem dinheiro Pra comprar alguma coisa Pra beber Meu Deus Sim E isso tudo Já está começando A ficar pesado Então Vambora Certo Beleza Obrigada Chegamos na minha casa Na minha quarta Eu estou tão feliz De ter comprado Uma blusinha Ela é uma graça Graça É o nome da minha mãe Tá Laila É verdade Ela ficou ótima em você De qualquer forma Tudo fica bom em você Ai amiga É Olha quem fala Tudo fica bom em você também Nós duas rimos Ha 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 Laila É Vai Vamos fazer uma Sessão de esmalte Ah cara Não Vamos jogar videogame Com o irmão Chama sua amiguinha Pra ir também Jasmine Sessão de esmalte Laila A Jasmine escolheu Pintar as minhas unhas De rosa Com glitter Meu Deus Eu estou sofrendo Como é que pode Que gosto hein Eu adoro ver ela pintando Ela se empenha tanto Minha mente começou a devagar Ela decidiu Seguir o caminho Hein Ai Não tem que falar lentinho Olha só Já fazia tanto tempo Que ela não ficava parada Pensando nele Acho que a última vez Foi na aula de inglês Quando eu disse Implicitamente Que eu pensava nele Como é que você foi capaz De dizer pro cara E eu não penso nisso Quando eu penso em você Ai meu Deus do céu Puxa louca É Implicitamente É um eufemismo Eufemismo Eu disse Explicitamente Que pensava nele Que essa menina Tá se corrigindo É irritante Nessa parte A Jasmine mudou de mão A sua mão Essa cor fica ótima em você Nossa Tudo aqui é rosa Ok É verdade Me diz uma coisa O que você acha Que o Henry Estava fazendo naquela loja Bem Uma coisa eu sei Comprando alguma coisa Claro né Você acha que ele Toca algum instrumento 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 musical Hahaha Pronto Fazia muito tempo Que o assunto Henry Não era abordado Eu vou acabar Acreditando que você Está apaixonada por ele Nós Nós todas sabemos Que ela está apaixonada por ele Só ela não sabe Ninguém sabe ainda Nós sabemos Se olhar É Se olhar é invasivo Ela vai Tentar detectar Uma mentira Na minha resposta Caralho Não vai falar besteira Eu não estou afim De brincar com isso Eu não estou brincando Sei Então A resposta é não Eu não estou apaixonada por ele Ela me Ele me intriga Só isso Ah tá Eu sei que ela estava falando dela já E você não tem? Hahaha Não Por que ele deveria me intrigar? Você acha que o cara Que estava com ele É o pai dele? Ah Mudou de assunto Mudou de assunto Essa menina É impertível Ah Você não supera Essa história né? O que foi? O que foi? Eu nem me liguei Que tinha um nome com ele Hahaha Ai meu Deus Ok Não é meu irmão Fotos Eu acho que vou nas fotos Chaveiro da menina Aí sim Chaveiro da menina Chaveiro da menina Chaveiro da menina Chaveiro da menina Coitada do meu Jane Ai ai Tô um pouco tonta Meu Deus É apenas um chaveiro Jasmine Eu sei mas É uma pena Onde você encontrou isso? No chão No pátio da escola Parece que Aquele chaveiro da Tiffany Você não acha? Você acha que é dela? Sei lá Ok Não tinha mais um? Que droga Não vai dar pra mostrar pra vocês Eu tive um dia tão gostoso Olha o tanto de esmalte Não aumentou nada aqui Mas olha o tanto gente Pelo amor de Deus Ó Dois vermelhos Pra que você precisa de tanto rosa mano? Tá bom Bom Foi um dia que custou bem caro Nem me fala Duas cenas Que eu comprei E já foi embora Mas Que me fez tão bem Um pouco de leveza nessa vida Eu dei uma olhada no livro Que o Henry me emprestou Ele estava em cima da minha escrivaninha Seria bom eu ler isso Prefiro ler romances Daqueles que tem um final feliz Cheios de bons sentimentos Mas um pouco de novidade Vai me fazer bem Além do mais É o livro do Henry Cara Não Bicho Você fica pensando no menino O tempo todo Querendo saber o que ele estava fazendo Com quem que ele estava Quem era a pessoa que estava com ele E depois você fala Eu vou ler esse livro Não é interessante Eu não gosto mais É do Henry Sabe Então Apaixonou Já era Eu me sinto na cama Bem confortável Eu abro o livro Dentro dele tinha uma folhinha De um bloco de notas colada Com uma mensagem Eu sabia que tinha alguma coisa lá dentro Uma mensagem do Henry Prepara? Vocês estão preparadas? Bora A letra é pequena Não é muito bonita Mas é bem legível Eu leio Tá Você lê Parabéns Laila Você acabou de abrir o livro Já é um bom começo Você abriu o livro Legal Ainda faltam 260 páginas Mas não se preocupe Eu vou ter Eu vou te guiar Nos próximos capítulos Henry O Henry é engraçado Ele deve ter adivinhado Que esse tipo de livro Não é meu estilo preferido Mas ele tentou me motivar a ler Que fofinho Que fofo Tá Eu não sei se eu devo achar Essa mensagem fofa Ou quase um insulto Fofa Tenta fofa Eu escolhi a resposta Que mais me agrada Achei a mensagem Engraçada E simpática Ok Vai Vão 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 para a escola Vão para o colégio Vão para a cidade Sei lá As férias passaram tão rápido Nem me fala Foi uma cena E puff Acabou Ai ai Vou te falar Ficar doente Durante as férias Você ficou doente Eu queria ter feito tantas coisas Mas tenho a impressão De que não consegui fazer nada Ficar na cama doente Enfim Alguma coisa eu fiz Eu li o livro do Henry Olha a cara Não gente Olha a cara dela Olhando para o nada A gente está da pedida Meu Deus do céu Como dizia a primeira mensagem O livro inteiro Estava cheio de mensagens Para mim Sério? Porra Eu queria ter visto isso O Henry dava sua opinião Fazia perguntas Esclarecia alguns pontos Que ele achou Que seria mais complicado Para mim Gente que fofo Cara É verdade Que algumas palavras Eu realmente desconhecia Mas não todas Tive o gostinho De constatar Que não sou tão burra Quanto ele pensa Falando no diabo Capeta parece O Henry estava lá Como de costume O primeiro na frente Da sala Ele estava esperando O professor Com a cabeça enfiada No seu novo livro Olha ele Roupa nova Vai mesmo assim Quem está por aí Tá bom Oi Henry Ele levantou a cabeça Rapidamente Um surpreso Ele dá aquele Sorriso de canto Que eu estou Começando a conhecer bem Ai Tchau Que nada O Clemente vai ficar Com ciúmes Toma Eu terminei o seu livro Olha Já É Viu Só abri o livro Não foi tão difícil assim Eu sorri ainda mais Espero que você não tenha Levado a mal As minhas mensagens Eu só queria Apimentar um pouco mais A leitura Ai Que fofo Ele teve todo aquele trabalho Cara Eu achei que você Não estava acostumada Com esse tipo de leitura É verdade Mas Você acabou Atiçando a minha Vontade de ler Além do mais Você se deu o trabalho De trazer o livro Para mim Eu tinha que ler Sim Ah Vai começar Com aquele papo De sim Não Mas Para sua informação Eu conheci a definição Da maioria das palavras Que você me escreveu Meu querido CDF Que pensa que eu sou Uma idiota Ela disse isso Meu Deus Ela disse isso mesmo Cara Ele riu Com vontade A gente viu Que ele riu Eu não tenho A menor dúvida Era só uma Precaução Por via das dúvidas Sabe Tá ligado Né Você ficou Chateada Olha Ficou surpresa Eu olhei pra ele E ele estava Falando sério Eu Decidi Brincar um pouco Com ele Ele parece ser Um bom jogador Ele vai tirar isso De letra Bom Eu acho Né Vamos lá Vamos lá Vamos lá Fala pra ele Que você ficou Muito chateada Que Tá Peraí Eu abaixo a cabeça E faço cara de chateada Eu nem quero olhar pra ele Eu sou uma péssima atriz Meu Deus Meu Deus Tá bom Eu Sim Um pouquinho Você sempre acha Que eu sou uma Desmiolada Oh meu Deus Ela Ela tá falando sério Isso pra ele Olha Olha a carinha dela Isso Isso me dá pena Sabe Eu não Eu não olhei pra ele Mas senti que ele ficou Sem graça E perturbado Meu Deus Como é que você faz isso Com o menino Cara Você não pode ficar brincando Assim com o sentimento Dos outros Ele vai pedir desculpa Ai Laila Me desculpa Naquele dia Ele falou Meu desculpa Eu só estava sendo Implicante com você Eu Eu Oh meu Deus Não sei Sério Gente Dessa vez Eu não consegui segurar Eu rachei De rir Peguei você Eu dou um tapinha Bem Bem Másculo No ombro dele Ei bro Dessa vez Eu ganhei Rindo de novo Te peguei Assim você aprende A não duvidar Da inteligência Das meninas Ele ri Ele ri Rir Você é De outro planeta Você está brincando É o sujo Que fala da carroça Na frente dos bois Sujo Mal lavado Então ele é sujo Ela é mal lavada Certo Não é assim O ditado Obrigada Eu sei E isso se chama humor Tiffany Laila Oh Que fofinha Ela também trocou de roupa Eu me viro É a Tiffany É a menina do primeiro Do primeiro colegial Que eu ajudei Há um tempo Você e a Jasmine Ah Você e a Jasmine Me disseram Que poderia viver Você se estivesse Com problemas Oh meu Deus O que aconteceu Filha Eu Estou com problemas Duh Deixou isso Claro Óbvio Né fia Ah meu Deus Ela está me deixando Preocupada Falando assim O que aconteceu Antes de sair De férias Eu perdi O meu celular Enfim Eu acho que perdi Mas eu sou cuidadosa Com essas coisas Sabe Os meus pais Compraram pra mim Outro celular Na semana passada E ontem De manhã Eu ainda estava Com ele E eu nem tirei Da mochila Durante o dia inteiro Justamente pra não Perdê-lo Mas de noite Quando eu cheguei Em casa Eu revirei A minha mochila Várias vezes E nada Eu não encontro Ela está morrendo De vergonha Eu acho Que alguém Roubou meu celular Além de algumas Coisinhas minhas Por pura diversão Você contou Para os seus pais? A Tiffany Levanta os olhos Na direção do Henry Ela é tão pequena Liria perto dele Ai meu Deus E você é alta Né fia Olha isso A gente falando Uma lavada Esse é o Henry Ele é meu amigo Eu analiso a cara dele Para ver se é O que eu acabei de dizer Ou deixou ele ofendido Parece que ele aceitou Essa amizade Pelo menos Na frente da Tiffany Certo Tiffany Balançou a cabeça A Tiffany balançou a cabeça Eu pensei que ela já estava Falando com ela Tá certo Não Eu não tive coragem E ela começou a chorar Meu Deus Cara Calma Calma Dá um tapinho no ombro dela Calma Vamos te ajudar O que os meus pais vão dizer Eles vão me matar Eu tenho certeza Eu prometi Que iria tomar cuidado O Henry colocou a mão No ombro da Tiffany Escuta aqui Tiffany Esse é o seu nome É esse o seu nome A Tiffany confirma com a cabeça Eu não posso te prometer nada Mas eu e a Laila Vamos tentar encontrar O seu celular A Laila adora brincar De super herói Não é verdade? Eu estou chocada Agora ele ousa Tomar decisões No meu lugar Eu viro pra ele Com um olhar De acusação Eu não acredito Que você me envolveu Nessa história Eu vou massacrar Essa sua cabecinha De CDF Você vai ver só Acho que a telepatia Funcionou A mensagem foi captada A cara dele Tá A gente vai Tentar ajudar Te ajudar Você pode pegar Você tem o número dela Tenta ligar Anda por aí Tenta ligar Você acha que isso pode ser A obra daqueles dois idiotas Da última vez? Eu não tenho a mínima ideia Ela ainda está chorando Você lembra de Você lembra Onde você viu o celular Pela última vez? Ela não acabou de dizer Que estava na mochila dela? Ele estava na minha mochila Enquanto eu comia na cantina Eu ainda estava com ele Depois do almoço Na volta do intervalo Depois eu fiquei na sala A tarde toda Então só pode ser Alguém da sua sala Você tentou ligar Para o seu número? Com o que? Ela não tem celular Mas ela tentou Ninguém atende Você tentou com o que? Cara É isso que eu quero saber Você pegou o celular De alguém emprestado Você tem que falar Essas coisas Mas ele toca Eu tentei Ninguém atende Mas ele toca Então é isso Fica andando por aí Me dá o seu número Eu vou tentar De novo Eu entreguei o meu celular Para a Tiffany Digitar o número dela Depois coloquei No alto-falante Certo Digitando o número Está chamando Nós escutamos O sinal de chamada Do celular Mas cai direto Na caixa postal Parece que o ladrão Ainda não tirou o chip Professora chegou Certo Tiffany Vamos entrar Na sala de aula E você deveria Fazer a mesma coisa Tenta fazer para mim Um mapa da sua sala Colocando o nome E o lugar de cada um Ok? Ok Parece que ela Recuperou um pouco A autoconfiança Mas eu não tenho ideia De como vamos Conseguir ajudá-la Droga A Henry Com a cara dela Eu não sei se ela Está brava Porque pegaram o celular dela Ou se é o Henry Que meteu ela nessa história Tiffany Muito obrigada Vocês dois A Tiffany Vai embora Quase todo mundo Já entrou na sala Para a primeira vez O Henry Não vai ser o primeiro O que passou Pela sua cabeça Eu não sou detetive Particular Ok Eu sei Eu sei Mas ela parecia Sozinha e contrariada Eu achei que você Fosse a pessoa Mais indicada Para ajudá-la Na verdade Eu sou a única Pessoa que ele conhece Então Eu sou Mas só para dar Chaves de braços E calar a boca Do Enzo E do seu bando O Henry Encoça o queixo Você vai fazer o que? Nós não vamos Deixá-la assim Vamos? Não Laila Você poderia me ajudar? Oh Meu Deus Mas ela já disse Que ia ajudar a menina Então por que você está falando? Ele me olhou No fundo dos olhos Ele realmente Quer ajudar A menina Eu fiquei toda vermelha Meu Deus É Cara Quando você fica vermelha Já era Está entendendo? Já era Já era Porra Ok Mas na próxima vez Me pergunta Antes de tomar Esse tipo de decisão É isso que ela está Achando bem Tá? Eu não consigo Te entender Sabia? Você era um cara Completamente introvertido Que só sabia dizer Sim e não Quando alguém te perguntava Alguma coisa Agora você se transformou Em um cara confiante Até demais E que fala Pelos outros Meu Deus Não estou entendendo Mais nada Você está brava? Por que toda hora Você pergunta Se ela está brava Chateada Irritada Cara Me desculpa Caraca Ele vai se desculpar O tempo todo Oh meu Deus Ai que fofinho Tá Eu mergulho Os meus olhos Nus deles Nesses olhos Azuis Incríveis Ele está Preocupado De novo E ela fica Vermelha E sem graça Eu passei Por uma montanha Russa De emoções Em tempo recorde Mas quando eu olho Para ele assim Como posso Continuar brava Eu relaxo Bora relaxar Tá bom Tá tudo bem Tá tudo bem Agora é a vez De ele relaxar Tá bom A gente não vai Passar lá não Professora Caçaniola Eu não consigo dizer Caçaniola não É Caçaniola Para mim Beleza Ei Rila Estamos só esperando vocês Pode continuar A aula na boa Que que a minha presença Interfere na sua aula Tá bom Vamos para essa aula Bem gente Eu vou cortar aqui Porque ficou bem grande E eu vejo vocês No próximo Na continuação Desse capítulo Bye bye Tchau 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 Tchau